Não é agora, que engraçado, pegou junto, né? Ó! Ó, ó, ó! Vem cá, vem cá! Não, dessa vez não! Dessa vez não! Errou! Eu tentei! Ai, ai, não adianta! Ai! Ai, não é pra ser, não tem jeito! Não tem jeito, não tem jeito! Fala, galera, meu muito bom dia! Agora sim, já na beira da água aqui, seis e pouquinho da manhã, amanheceu cedo, amanheceu bonito! Fala, Filipão! Bom dia a todos aí, galera! Mais um Felipe aí pra lista! Tamo aqui no Ribeirão da Ilha, né? Isso! Vamos sair aqui do Ribeirão da Ilha, não conheço absolutamente nada aqui em Florianópolis, vai ser tudo a carga do Guia Felipe, pra quem não conhece, então o Felipe tem uma operação de caiaque aqui em Florianópolis, então se você vai vir no verão aí e quiser dar uma pescada, aproveitar, no mar não adianta, pessoal, se tu não conhecer as lajes, os pontos de pesca, é muito difícil! O Felipe tá preparado, tem um sonarzinho aqui, ó, todo equipado com os dois caiaques da Rob, né? Então o Felipe também é meu parceiro de Rob, e hoje eu não precisei nem trazer o meu, porque ele tem dois, tá? Dois Compass, vai ser a primeira vez que eu vou andar no Compass também, o meu é o Passport, que é o menorzinho, vamos ver aí como é que se sai. Filipão, deixa teu contato aqui embaixo então, celular, quem quiser entrar em contato contigo só comigo, que a gente agenda certinho o dia, bora pra água, pescar esses peixes, roubar, lugaru, babadejo, estamos à disposição aí, tá bom? Beleza, então é isso aí, bora, vamos remar, pedalar e ir atrás dos peixão aí, vamos ver se eu dou a sorte de tirar meu flash hoje, vai que, né? Tirei o dedo com o roubalaço agora, que vocês vão ver, vocês não vão acreditar no negócio desse, peraí que tá até difícil de sair de baixo do banco. Galera, vou deixar ele aqui embaixo do banco mesmo, olha, segura aí, olha aí, ó, o roubalaço, o tamanho do camarão é o tamanho do roubalo, rapaz, tirei o dedo, bora, vamos lá, ó galera, o Felipe me emprestou o pedal dele, que é o Mirage Drive 180, tem frente e ré, então eu seleciono aqui, ó, tem essa alavanca aqui, ó, reverso, ó, agora tem o ré, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, quero ir pra frente, frente, ó, isso é luxo, fi, vou ter que trocar o meu agora, agora, que nem cachorro que come ovo, né? Come uma vez, quer a vida toda, agora eu vou querer um desse aqui também, vou ter que ir lá na hobby e resolver isso aí. Olha aí, ó, mais um gigante roubalo, arrepia, grandão, quase não pode ir com camarão, vai lá, bom, achou a pedrinha, né? Onde tem um, tem mais. Pegadinha já, ah, roubalo, vem cá, fião, não, vamos, vamos na, na sorte, aí, garoto, ah, Felipão, primeira descida do camarão no pontinho, hein? Show de bola, porra, acertamos a laje, hein? Olha aí, ó, e ó a cor, no roxinho, olha aí, galera, agora sim um roubalinho já melhor, pegada de respeito, a água tá mais bonita aqui, é isso aí, moçada, com guia é outra coisa, viu? Olha aí, ó, bom demais, a fotinha aqui, ó, show, ó, vai lá, chama teu pai, chama teu avô, agora eu comecei, hein? Ó, moçada, vou dar uma dica pra vocês que nós inventamos agora, rapaz, e não sei se vai dar certo, se der certo, vai ser bacana, ó, vou pegar uma garrafinha d'água aqui, ó, coloquei uns 5, 6 metros de linha, coloquei uma chumbada embaixo aqui, ó, pra gente marcar a laje, acabou de pegar um peixinho aqui, como tá ventando, pra não ficar rodando em cima da laje, aqui que a gente faz, solta essa garrafinha e deixa ali como uma boia de referência, beleza? Aqui então, aí moçada, tá na água, vê se dá certo agora, vamos tentar pegar uns peixinhos aí, toma linha roubalaço, toma linha roubalo, vem, ó, tem cara de, tem cara de garopa, viu? E já tô com, ai, caralho, velho, estourou, puta, era garopa boa, sabe o que que é? Eu achei que era um roubalo e eu fui na brincadeira, era garopa, velho, um badejo, né? Pode ser um badejo. Olha aí, galera, puta, que maldade, eu achei que era um roubalo, tu viu que eu não forcei, né? Não, roubalo não ia pra pedra. É aqui a cabeça, velho. Ah, e agora faz cara do que quando perde um peixe desse? É, galera, aqui o cara usa um liderzinho, a gente tá pegando peva, olha aqui, arranhou todo o líder, ó. Então, galera, o que que a gente faz? A gente usa um líder fino, né? A gente tá pegando peixe aí de um quilo, quilo e meio. Ah, que dó, velho. Não, e eu achei que era um roubalo peva bom, né? Beleza, vou brincar com ele, né? Puta, que cagada. Se foi mais um roxinho. Um eu perdi, estourou ali antes. Se quiser eu tenho mais. Não, eu tô zoando, eu tenho. Que dó perder um peixe desse, é uma garopa boa, velho. Certeza, cara, ou um badejo, uma garopa. Vamos lá, vamos atrás de mais. Ai, eu falei que ia tirar um peixe. Esse é pequenininho. Vem pro pai. Vem pro pai. Sai debaixo do caiaque, rapaz. Ah, um linguado, cara. Puta, eu nunca tinha pego um linguado, velho. Caraca, mano, que massa. Ah, soltou. Que doido, velho. Eu nunca tinha pego um linguado, mano. O tal tá pra fora. Hã? O tal tá pra fora. É, cara, porra, que legal, velho. Puta, mano, que massa, mano. É muito legal, né? Eu peguei dois, velho. Puta, galera, não deu pra mostrar pra vocês, mas acho que vocês viram aqui do lado do caiaque. Porra, esse peixe é muito bonito, muito diferente. É lindo mesmo. Que bom de comer, viu? E aqui dá um linguadão grande. É? Pô, cara, nunca imaginei que fosse pegar um linguado, velho. Mais aí, mais uma espécie. Não, não, vai dar pra... Vem cá. Ah, soltou. Não tinha o que fazer, cara. Era um peva bonitinho. É, rapaz, tá difícil. O pé na boy, estoura a linha. Ihu. Aí, ó. Falei que ele ia pegar? Ai. Falei que ele ia pegar? Era bonito, hein? Olha aí, galera. Coloquei... Aham. Aham. Coloquei o 5.5. Num pesinho mais leve, nos 5 gramas. Na caída. Falei, quer ver que ele ia pegar? Não deu outro. Vamos lá, vamos ver se tem mais aí. Ó, moçada. Olha só que legal, a garrafinha tá ali, ó. É, então o Felipe passou com o sonar, achou o cabeça, porque ele já tem o ponto marcado, passou com o sonar em cima, identificou o cabeça, soltou a garrafinha. Então deu certo nossa brincadeira da garrafinha, porque o que acontece? Eu que não tenho sonar, nada, eu fico olhando a garrafinha, mais ou menos eu sei onde tá sendo a passada, e aí eu tenho uma referência. Eu sei sempre onde arremessar e sei aonde me manter. Aqui, ó. Isso aí. Fica a dica aí pra vocês. Tô conversando com o pessoal aqui. Dando uma dica, uma diquinha. Uma hora agora, vamos parar, entrou um ventinho, pra... Show bucho, né? Tacho tolo, como diria aqui, né? Tacho tolo? Tacho tolo. Hum, comeu um linguadinho. Na paz, matar o que tá matando a gente. Ó, deixei a minha lancha ali pra gente dar uma volta depois. Bom demais. Beleza? Acompanha aí que daqui a pouco a gente volta pra água, tem mais uns pontinhos pra bater. E eu juro que eu vou parar de perder peixe. Juro. Tchau. Tchau. Tchau.